O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido da Polícia Federal e prorrogou o inquérito que apura ofensas ao ministro Alexandre de Moraes em Roma, em julho desse ano. Segundo a polícia, é necessário mais tempo para concluir a análise das imagens enviadas pelas autoridades italianas. O ministro também retirou o sigilo dos autos, mantendo-o apenas em relação às imagens, que ficarão disponíveis somente para as partes e para analistas ou peritos indicados pela PF para eventuais diligências complementares.